Música Quando oiei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei, ai pra Deus do céu Ai, pro que tamanha judiação Eu perguntei, ai pra Deus do céu Ai, pro que tamanha judiação Que braseiro, que fornaia Nenhum pé de plantação Por parta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alação Por parta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alação Em ter mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos, se espalha na plantação Eu te asseguro, não chore, não viu, que eu voltarei, viu meu coração Eu te asseguro, não chore, não viu, que eu voltarei, viu meu coração